Eu tô mais forte, é? Não tô não, gente, eu tô do mesmo jeito, mas que bom que eu tô, porque eu tô muito saudável agora. Mas eu tô mesmo, gente. In teat of joy, stand out my face, with arms at a bone, under the sunlight, welcome to this place, I show you everything, with arms at a bone. I love this baguette, my friend, I love these. Mas eu como no restaurante que é muito parecida com a comida da minha mãe, gente. Emerson, thank you. Well, I don't know if I'm ready to be a man. I have to be. I take a breeze. I take her by my side. I want you to sing it. A great life, with arms at a bone, under the sunlight, welcome to this place, I show you everything, with arms at a bone. É verdade, Alistair. Se não, daqui a pouco amanhã o homem tá rodando o restaurante todo, rodando aqui todos os restaurantes que tiver, pra procurar eu. E eu tô mesmo, daqui a pouco amanhã o homem tá rodando. Se não, daqui a pouco amanhã o homem tá rodando aqui todos os restaurantes que tiver, pra procurar eu. Gente, o som chega aqui afirmando um negócio desse, olha isso. Quer exercício? Eu vou te dizer. Se eu tiver um desejo, só me pergunto, eu espero que não seja como eu. Eu espero que você compreende que eu não posso dar uma vida. Eu vou te dizer. E eu quero você cantar agora, sim! Essa é a melhor música para esses vestidos.